Olá pessoal vamos fazer agora mais uma questão de potência e resistência elétrica o gráfico abaixo representa a potência elétrica consumida por um resistor em função da corrente qual será a potência em watts consumida no resistor quando a corrente for igual a 8 amperes então vamos fazer a interpretação da questão né então aqui nós temos um gráfico onde o gráfico relaciona a potência a corrente elétrica ele está querendo saber qual é a potência quando a corrente elétrica e for de 8 amperes então se analisando aqui o gráfico quando a potência é 0,5 watts a corrente elétrica é 1 amperes quando a potência é de 2 watts a corrente é de 2 amperes a pergunta é a seguinte quando a corrente elétrica for de 8 amperes quanto é que vai ser a potência então se você fizer uma curva aqui ele quer saber quanto é essa potência quando a corrente for de 8 amperes nós temos várias fórmulas de potência uma delas é P igual a R vezes I ao quadrado onde P é a potência elétrica R a resistência elétrica e I a corrente elétrica então vamos relacionar a potência então vamos relacionar a potência e a corrente elétrica para descobrir o valor de R então quando P é 0,5 então no lugar de P vou colocar aqui 0,5 é igual a R vezes I então quando P é 0,5 a corrente elétrica é 1 então substituindo I por 1 1 ao quadrado é 1 vezes 1 1 vezes 1 é 1 1 vezes R é R então isso quer dizer que 0,5 é igual a R ou seja, a resistência elétrica é de 0,5 ohms poderíamos ter feito com qualquer um desses números então para tirar a dúvida vamos fazer com esse quando a potência for 2 então a forma P R I ao quadrado então quando P for 2 R I vai ser 2 então substituindo I por 2 2 ao quadrado é 2 vezes 2 2 vezes 2 é 4 então R vezes 4 4 vezes R é 4R então vai ficar 4R é igual a 2 só troquei de lado 4 está multiplicando passa para o outro lado dividindo 2 dividido por 4 2 é menor do que 4 põe o 0 0,0 20 dividido por 4 5 o resto é 0 então tiramos a prova que de fato R a resistência é de 0,5 ohms então agora vamos calcular a potência quando a corrente elétrica for de 8 amperes então novamente a fórmula P é igual a R vezes I ao quadrado queremos saber a potência então P é igual a R nós já calculamos que é 0,5 com a corrente de 8 amperes então 8 ao quadrado então P é 0,5 vezes 8 ao quadrado é 8 vezes 8 8 vezes 8 é 64 vamos multiplicar 0,5 vezes 64 então 64 0,5 5 vezes 4 20 vai 2 5 vezes 6 30 com 2 32 uma vírgula uma casa decimal então aqui no resultado também tem que ter uma vírgula uma casa decimal então nós descobrimos então vou dar uma paradinha aqui se você está gostando dessa videoaula dá o seu like e compartilha então continuando P é igual a 32 watts até a próxima Tchau 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 Tchau